Olá, eu sou o Eugênio José e esse é o Minuto do Rodrigo que apresenta os campeões da Taça Os Independentes pela festa do Peão de Barretos na noite desta quarta-feira. Pela modalidade Working Penny, categoria iniciante, Lucas Senes de Conceição das Alagoas levou o título, assim como Rodolfo Castro e Frutal, pela categoria aberta. Pelo Team Penny, Marcelo, Roberto e Pedro de Franca, São Paulo, ganharam pela categoria iniciante, Iris, Igor e Felipe de Turama e Frutal, ganharam o título, a categoria aberta. Pela Liga Nacional de Rodeio, foram conhecidos os 10 competidores que disputarão a final que acontece no sábado. A liderança do evento é de Ramon de Lima de Rio Branco, no Acre, com 200,50 pontos. No eugêniojosea.com.br você encontra a lista com os finalistas. Assista agora ao Round 3. Abre a parteira, vai embora. Deixa o trem pular. Aí, pulou picado, aperta as pernas. Vai parar no morro. Abriu a porteira, vai embora Aí Juarez em cima da tua mão Joga o braço Juarez Acompanha o pai Vai parar a cabeça das pães Aí pulou Abriu, abriu, vai embora Entrou na sua, agora acompanha o pai Não deixa em colher não Abriu Abriu, cê tá adivinhando mais que mãe de samba Nossa senhora, o Goizão pulou, picado lá Nossa senhora acompanhou de novo Aí, topou puro, a frente agora Acompanhou, vai para Abriu, vai pra vocês Nossa senhora que foi duro E cortou aqui de novo Nossa senhora, menino Vai lá em cima da busca, topou atrás O portão branco pra ele lá O Goizão pulou, picado de novo Voltou na sua, contra agora Uma, duas, três, pra dar palma Sexta, menina E uma montana Foi embora, menino Nossa senhora aí, a perneta Pou bem com o Mococca É no Bafana, é no Bafana Mococca agarrando nele É posicionando Afastou na corda Vai tudo É embora da Pai, vai você Não quer o Jeff É vindo começando a disputa É sentado, focado, absorvendo os muros Vai dominando E não, Pedro Tá ganhando Olha o arroz É de pé de nós Tá descendo daí Bora criando, bora criando, bora criando A Califórnia de Mocicão Na bandeira pra ele Escapa, essa perna Subiu aí Não pares nada A moçada Mandando a minha bandeira Agora ele no plantão do Noca Aí acompanhando a cabeça O movimento do braço Pra dar o equilíbrio Achou o ponto Achou o ponto Aqui o Apera Periu nota Agora pula fora É, gente Olha ele que mandou pra fora Na bandeira Sabem Ah, você vem Que pique salva A voz Vocês não podem ver Valdeno o magnífico Da carrapinha A vida da bandeira Pra ele Olha lá Focado, centrado Não mexe o tronco Tá parado Vai garando Vai parando Bate palmas Pra ele Barrendo Vai embora Vai embora O Ramão Olha que rindo O Ramão É de rio preto No ar É no castelo É no castelo A catarela agora Reposicionando Voltando Ajeitando No dois Fazendo o movimento No três O José Pra você O Marcos Vai embora No treincheiro Da três Pega no compasso Reposicionando Voltando na corda Olha o braço Afastou Volta, volta, volta Volta, volta Será que deu? Aí a porta do atrito No carrapinho A brinda foi ver Pra ele O policial Escorroga Reposicionando Ele já não foi A toquada é boa Reposicionou Vai parar Vai parar Descida aí A final da liga na samba Da liga na samba Que rodeio Subendo Uma, duas Reposicionando Mandando Mais um treincajado Ele prepara O doitenta O que tudo vai ter Tão aí Por isso Olha o chão do Guilherme E aí Imagina o que o Xuxa Não vai De fazer amanhã O que o Xuxa Não vai Agora cantando O rodeio E a final da liga na samba O rodeio Jornal na corda A mão O saque Júnior Subindo E o bar E o rodeio Vai embora O cooldown O bagatão O bagatão Dessa ir O bagatão Descida aí Fulendo Lá na festão Campeão Mas seu campeão Que vi O 안ara Gente Na liga nacional Puxando Sem Não vai Se volta, volta, volta. Parece que esse vídeo é Azul, que é de puta final. E esse campeão de voteio é Pagner Elias. Ele tem que vir 4 motos, ele tem 4 carros. Só todo bonito, pároca no gol. Davi é um único amigável. Ele já foi campeão do banquete, e a time de voteio é tão amigável. Aqui é o campeão de voteio. O Camus saia, o Camus. O Benuton tem esse tipo de punha, vem a pegada. Abriu a porteira, foi embora, chamou, é dois, um, é dois, tudo demais E aí, cara, eu tô Só que veio a solta, foi embora, abriu a porteira Retorno complicado, roubou e foi Subi-bora Abriu a porteira, foi embora, acabou, assinando vocês Eu sei que eu grito pra ele aí E de novo, volta, volta, encaixa Não deixa ele te vencer E aí Chamou a porteira, foi embora, com isso, no alto Retornou, pegando o seu cão Sustando, roubando a mão Mas você vai customizar, ele vai parar E a resposta vai devagar a cruz aí A mão lisa, a mão, a porteira já botando na esquerda Na contra mão, encaixado Ai, 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 a gente é louca Casas A porteira, a porteira lançou no solinha Ele tá encaixado na mão Foi, foi, foi Fui embora